Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, né? Estamos aqui para mais um dia de aula. Bom dia, nossa aula de hoje é de arte, mas antes vamos fazer a nossa oração do dia, né? Então vamos lá, junto com a tia. Bom dia, meu Deus querido! As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa o Senhor, nossa classe, nossa escola, nosso lar. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possui seu amor. Então, hoje a nossa aula de arte tem uma música bem legal. Não sei se vocês conhecem essa música. O nome da música é O Pintor de Jundiaí, que vai colocar aqui. E aí nós vamos cantar essa música juntos, certo? Então vamos lá. Abra um livro de arte na página quinta e nove. Quinta e nove. Tá bom? Cinquenta e oito. Atividade na página cinquenta e nove. E a música é na página cinquenta e oito. Então, abra um livro e vamos cantar essa música junto com a tia. Então, vamos lá. Tum tum, quem bate aí? Tum tum tum, quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí Pode entrar e se sentar, pode entrar e se sentar Conforme as pinturas nós iremos conversar Conforme as pinturas nós iremos conversar Na cozinha quero um pé de bananeira Na cozinha quero um pé de bananeira Só pra alegrar o coração da cozinheira Só pra alegrar o coração da cozinheira Quero frutas vermelhinhas Na varanda quero frutas vermelhinhas Só pra alegrar o coração da mamãezinha Só pra alegrar o coração da mamãezinha No portão quero um grande cachorrão No portão quero um grande cachorrão Só pra espantar a cara feia do ladrão Só pra espantar a cara feia do ladrão Seu pintor que eu queria Seu pintor que eu queria É que você pintasse um pouquinho de alegria É que você pintasse um pouquinho de alegria Então, o que acharam da música? Bem legal, né? Que eu gostou Essa música aqui Ela fala das cores, né? Dos sentimentos que as cores nos trazem, né? As cores nos trazem alegria, né? Quando a gente pinta com cores alegres Vermelho, amarelo, verde Tudo fica mais bonito, né? Fica bem colorido Quando a gente vai pintar um desenho Quando a gente mistura várias cores, né? Por exemplo, fica bem legal, bem divertido, né? O desenho fica bem lindo, bem colorido Então, essa música também Ela fala também Ela nos lembra também Nas profissões Cada pessoa tem uma profissão, não é mesmo? Aqui, a profissão dele é pintor É de pintar E a mamãe e o papai de vocês Também tem uma profissão A minha profissão é ser professora Certo? Então, cada pessoa tem a sua profissão Realiza um tipo de trabalho diferente Certo? Então, nós vamos para a página 59 Que é onde está a nossa atividade A nossa atividade de hoje é só uma página Vocês vão pintar com tinta guache, certo? Só que vocês não vão usar o pincel Vocês vão pintar com o dedo Vocês vão usar tinta verde, tinta guache verde E vão pintar Aqui tem uma bananeira, certo? Bananeira E vocês vão pintar a dedo Molhando o dedo na tinta verde E passando, né? No desenho da bananeira Vão pintar, tá bom? Aqui também tem um trechinho da música Vamos cantar Na cozinha Quero um pé de bananeira Na cozinha Quero um pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Aí aqui está dizendo Passa o dedinho na tinta verde E pinte a bananeira Aqui tem um pé de bananeira Quem gosta de banana aí? Essa fruta é bem gostosa, né? E bem saudável, não é mesmo? Aí vocês vão pintar, certo? Todo o pé de bananeira Com a tinta verde Passando o dedinho na tinta Molhando Então, crianças Vocês vão pintar, né? Como a tia falou O pé de bananeira Certo? E deixa essa atividade bem linda Depois vão tirar fotos Mandar para a tia Para a tia ver como ficou a arte de vocês Tá bom? Então, a nossa aula de hoje Fica por aqui Tchau Beijo Fiquem com Deus E até amanhã